Boa madrugada pra você que também tem insôniaaa, aqui quem fala é o Kel Ih, aqui é a Laura Perdi minha virgindade com o cara do Tinder Eita Dani, a Dani Russo Não é possível Dani TV Não é possível Dani Você nem conhecia o cara, nada a ver mano Cê acredita? E MCGX foi preso Torta cê bagulho que bosta Sou uma youtuber e não vou mexer na câmera Tá meio torto, tá meio benção Ah descobri que bagulho Aê, na moral Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo E está começando mais um vídeo aqui no canal Hummm Amargo Galera, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês O dia que eu perdi A minha virgindade Eu jurava que ela era virgem mano Não sei porque Tchuga-tchuga Juga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchgua-tchual-tchua-tchug Complete �am pais Ela ficava com o mítico, eu acho, né? Fodeu, a empregada chegou. Alô, pode chegar a subir. A mulher que limpa aqui chegou. Não vou gravar na frente dela, não. Aí, se você puder me demorar uns 25 minutos comprando o produto, só pra eu gravar o vídeo. Tá bom, vai agora. É que eu tenho uma boa de gravar. Ah, eu sou vergonhosa. Se liga, se liga, se liga, se liga. Segura, eu sou surpita de aportamento de obra. Então, vamos lá, ó. Bom dia. Ah, é uma menina. Então, galera, hoje eu vou contar pra vocês o dia que eu perdi a minha virgindade. Já tinha esquecido esse assunto. Gente, isso aconteceu entre 2013 e 2014. Eu não lembro, certamente, o ano. Era a época de carnaval. Eu não saía muito de casa porque eu era nova. Eu também tinha muita preguiça. Mas, mesmo assim, eu queria conhecer os badalinhos. E já fica a dica aí pra vocês que vai viajar no carnaval, conhecer novas cidades, novos badalos, novos contatinhos. Já baixa o Tinder pra você conhecer novos horizontes. Então, beleza, né, mano? Era ali entre 2013 e 2014. Eu estava no Tinder, só vendo o que acontece. E eu coloquei pra conhecer os badalos que estavam perto de mim. Coloquei a distância bem mínima. Estava lá eu selecionando, selecionando. Porque eu sou assim desde sempre, mano. Eu que seleciono eles, entendeu? Até que eu dei match com carinha. Que eu falei, meu Deus. Vem pra mim. Nas fotos ele estava todo de social, todo de camisa. Mano, eu amo homem de camisa, meu Deus. Na descrição dele estava que ele trabalhava no Banco Itaú. Nas fotinhas ele tinha um sorriso maroto. Um olhar meio meiguinho. Meu, o cara fazia muito o meu tipo. Muito o meu tipo. Cabelinho meio, tipo, jogadinho pra cá. Assim, um topetinho. Amargou. Nossa, você já chegou? Eu cheguei. Mas não consegui gravar assim, nem agora? Ah, eu não vou conseguir terminar o vídeo. Eu vou botar aqui na roupa. Você não pode sair só mais uma vez? Falta só um pedaço. Tá, pô. Falta só um pedaço. Só o último pedaço. Pera aí. Vou pegar 5 reais. É quando na padaria. Pode? Pode. Tá liberado de novo. Continua aqui. Não consigo gravar na frente ninguém. Não adianta. Meus vlogs eu tenho que gravar sozinha. Sozinha. Aí, beleza. A gente começou ali a conversar no Tinder. A gente foi se conhecendo, batendo um papo. A gente ficou umas semanas conversando. Ô, filho. Você também? Obrigada, viu? Aí eu passei o meu número pra ele. E a gente trocava SMS naquela época. SMS. SMS. Aí, beleza. Teve um dia que eu fui pra uma festa. Fui pro Miley Funk. Nossa, velho. O que eu tô falando, mano. Quem me conhece e mano Itacoa vai saber da festa que eu tô falando. Eu estava lá na festa do Moura na Rosa. Clamorosa. Ai, Adolfante. Aí, beleza. Eu estava lá na Moura na Rosa. Continua de Funk com as minhas amigas. E tava trocando SMS com ele. Até que eu mandei uma SMS pra ele. Falei assim. Pumpe que você poderia vir pra cá, né? Pra gente se conhecer pessoalmente. E eu descobri que em língua você fala. Meu nome é outra. Carinha apareceu lá nessa festa que eu tava. No Moura na Rosa. Chegou lá no Miley Funk e tal. Apresentei ele pra minhas amigas e tal. Nós trocou uma ideia. Conversou, não sei o que. Só que ninguém se beijava. Um tinha medo de chegar no outro. Até que chegou uma hora eu falei. Hum, vamos ali. Vamos ali. Vamos ali. Aí eu encostei na grade assim. Do camarote e tal. Aí eu fui e puxei ele. E a gente se beijou. Hummm. Amar. Ela que beijou ele. O que ele beijou já era, né? Aí pro outro passo era um pulinho. Só que a festa tava acabando já. Era matinê. Acabava tipo 10 horas da noite. E ele falou assim. Você quer que eu te levo pra casa? Aí eu falei. Hummm. Amar. Vou de novo. Aí eu pensei. Meu. O cara faz meu tipo. Mó gente boa. Beija bem pra caramba. Vou deixar. Vou deixar ele me levar pra casa. Aí a gente foi pro carro. Hummm. Amar. Agudindo. Aí ele me deixou em casa depois dessa festa. Rolou uns peguinhos evoluídos assim. Tipo. Usar massa. Umas passadinhas de mão aqui. Opa. Peguei meu penteio. Mas aí. A gente me deixou em casa. Não rolou tipo nada demais dentro do carro. Foi tipo um negócio bem tranquilo. Bem. Nada fora dos padrões. Nada fora dos padrões. Aí depois dessa festa a gente saiu pra outros lugares direto. Tipo. Foi pra barzinho. Foi no shopping. Eu lembro até que eu fui assistir jogo do Corinthians com ele no barzinho. Mas aí. Chegou um dia. Que agora é o dia. Agora é o dia. Chegou um dia que ele falou. Ah. Vamos no cinema. Pá. Vamos. Vamos assistir um filminho. Aí beleza. A gente foi no cinema. A gente entrou no estacionamento do. Do. Como é o nome? Shopping. Aí ele estacionou o carro. Quando ele estacionou o carro. A gente. Ele tava lá no. 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 Coisa do motorista né. Eu tava aqui. No banco do passageiro. Aí ele olhou pra mim assim. E eu olhei pra ele. Meu. Aí a gente começou a se beijar dentro do carro. Hum. Começou ó. A pimentar o clima. Ele foi se beijando dentro do carro. E tal. Se beijando dentro do carro. Até que ele falou assim pra mim. Você não quer ir para um lugar mais reservado? Pra gente se sentir mais à vontade? Amargou. Aí ele falou assim. Ah. Sei lá. A gente pode ficar sozinho. Só nós dois. Assim. E tal. Aí eu falei. Meu Deus. Amargou mais ainda. Aí eu falei. Ah. Vamos. 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 E esse lugar reservado que ele queria me levar. Era um motel. Entramos num motel. Mano. Você é louco. Esse dia foi. Eu tava com o coração assim. Não. Eu entrei no quarto. Assim eu falei. Meu Deus. O que eu tô fazendo aqui mano? A câmera redonda. Tinha um banheiro com uma puta de uma banheira lá dentro. Falei. Meu Deus. Hum. Passou doce em mim mamãe? Passou doce. Mas beleza né. A gente tirou as roupas. Ficou ali. Adão e Eva. Com os dois lá na banheira assim. Trocando ideia. Conversando. Meu. Foi um puta de um dia legal pra mim velho. Não. Eu só vou gravar no quarto. Vou terminar de gravar. É porque. É um tema meio complicado. Porra ai que eu vou levar ela no quarto. Ninguém pode saber né. Ficou viúva né. Nossa. Creta igual um diário. IBO. Galera eu vou terminar de contar pra vocês aqui dentro do meu quarto. Porque ela chegou. Eu não vou ficar falando na frente da mulher. Na sala lá. O que que aconteceu né. Uma vergonha. Ai a gente tentou fazer dentro da banheira. Só que não rolou. A água dificultava ali. Escorrega. Escorrega. E não tava rolando dentro da banheira. Então a gente foi. Saiu da banheira. Se secou. E foi lá pra cama redonda. Ai meu. Mo pega da hora. Nós tava lá no mo pega da hora. E disse o que. E passa a mão. E veja meu pescocinho. Minha orelhinha. Ai quando chegou a hora de encaixar o menino. Mano. Não entrava de jeito nenhum. Não entrava. Ai a gente ficou tentando. Tentando tentando. E o negócio não entrava. Até que chegou uma hora que o negócio desceu. Ai nesse dia. Não rolou. Você acredita. Ai infelizmente. Aquele dia a gente não conseguiu colocar ali. A bola dentro do gol. Entendeu. Não conseguimos ganhar essa taça. Mas. Bola pra frente. A gente continuou saindo. Fez outros rolês e tal. Mas ai chegou o dia que ele falou de novo. Hum. Você não quer ir pra um lugar mais reservado. Amargou. Ai chegou o dia que a gente foi tentar de novo. E a gente fez o mesmo esquema. No mesmo motel. Ai entramos. Ele pegou um quarto pique de chinesinho. Eu lembro que tinha tipo umas bolinhas de chinês. Era um quarto meio amarelado. Eu lembro até do quarto mano. Ai nesse quarto de chinesinho. Ele foi conversando. Me deixando a vontade. Me deixando mais no clima. Até que ele conseguiu colocar o menino pra dentro. No começo. Não é uma coisa confortável. Não foi uma coisa confortável pra mim. Tipo. É um negócio meio que dói. Dói. Tipo. Ficar tique tique. Tipo. Um pica pau ali né. No começo doeu. Saiu sangue. Sujou a cama. Mas depois ficou tipo. Tinindo. Que depois de uns minutos. Foi ficando um negócio bacana. Envolvente. Ficaram um negócio. Aventura. Aventura noturna. Meu. E não tem mais o que falar. Foi assim que aconteceu. Mano. E foi assim que aconteceu. Entendeu? Foi sim. Um cara do Tinder. Eu não cheguei a namorar ele. Mas eu converso com ele até hoje. Cê acredita? Meu. E pra mim. A minha primeira vez. Foi tranquila. Eu fiz com um cara que eu me sentia à vontade. Com quem eu sentia à vontade. E na hora que eu me sentia à vontade. Pra mim assim. Não tem tipo. Dade certa. Pra perder. Nossa. Tem que perder. Depois dos 18. Não sei o que. Não. Pra mim. É tipo. Na hora que eu me sentia à vontade. Com a pessoa que eu me sentia à vontade. E a minha primeira vez. Foi tranquila. Não foi. Não foi desastre. Não. Foi um negócio tranquilo. Foi gostosinho. Foi gostosinho. Meu. E é isso aí. Foi. Perdi a minha virgindade. Com o carinha que eu conheci no Tinder. Cê acredita? Quem aí já perdeu a virgindade. Me conta aí. Como que foi a sua primeira vez nos comentários. Quem ainda vai perder. Relaxa. Vai chegar a hora certa. O momento certo. Entendeu? Vai chegar uma hora que você vai falar. Meu. É agora. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou. Não esquece. Deixar aquele like gostosinho. Pra fortalecer o canal. E é isso aí. Entendeu? Nós é foda. O resto é moda. E eu não tenho culpa. Se somos os melhores do baile. Demorou? Tamo junto ou não tamo? É nóis? É nóis? É nóis? É nóis? É nóis? Pode ser com o carinha do Tinder. Pode ser. Pode ser. Mas ela não foi só o carinha do Tinder. Ela conheceu o cara pelo Tinder. Saiu com o cara altas vezes. Saiu algumas vezes. Foi no cinema. Entendeu? Depois foi pro lugar mais reservado. É diferente. Já tinha uma confiança sozinha e tal. Sim. Tome cuidado. Você menina. Com quem você vai beber. As companhias. Aquele seu amigo não é tão amigo. Entendeu? Aquele carinha que tipo você acabou de conhecer e quer ir pro lugar reservado. Não vá também. Não vá também. Cuidado com o bebê. Cuidado com essas coisas. Eu sei que parece que os tios estão falando. Mas é verdade. Acontece muita coisa que não deveria acontecer. E aí você depois vai ter mais dificuldade com os relacionamentos. E aquele cara que era o seu melhor amigo. Você não vai colocar ele na friendzone. Mas deveria ter sido o cara que você tinha que ficar. E não vai rolar mais. Tá vendo? Não dá foda. Então calma. Tudo no seu tempo. Não precisa lá. Você vê que a doida. A Dani Rusk é a mais louca. Conhecia o cara. Já tinha saído com ele. Né? Então já tinha apresentado pras amigas. O cara já tava dentro do ciclo social. É diferente. Entendeu? É amiga até hoje. É amiga até hoje. Tá vendo? Não foi. Não foi. Mas a Dani ela é mais mágica e muito cara. Na moral. Não é pra qualquer um falar isso. Ela que comeu o cara. Foi. Não. E a questão de se expor desse jeito. Falar da primeira vez. É. Porque ela falou com sinceridade. Eu não conheço. Sim. Eu não vejo muita menina vlogueira assim. Não sei como é que é o das outras meninas. Mas eu imagino que isso é muita coisa mentirosa. Eu também não vejo muito cara falando sobre isso. Como é que foi a primeira vez. O cara não fala. Os caras vão falar o que? Dani é de rocha mano. É. Não julguem ela. Não. Acho que não. Se você gostou do react. Dá like e se inscreve no canal. Uma boa noite pra você. E até a próxima. Tchau tchau.